Esse é o podcast, o nosso orgulho, venha conhecer o Bora, fazer barulho, Emerson Come. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me fazem. Participe, acredite, deixe um comentário, tem muita coisa, mano, pra contar, você também pode, pode acreditar, pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2,00, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito, e faça com que o canal cresça, e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala, pessoal! Começando aqui mais um podcast, Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes, e hoje, pra me ajudar a conversar com os nossos convidados, eu tenho aqui a minha amiga Luísa. Tudo bem, Luísa? Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo tranquilo? E hoje, a gente vai conversar com a Lauane e com o Gustavo. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês. Tudo bem? Hoje, o nosso bate-papo, então, vai ser sobre CTG... Cronarismo... Isso aí. Sobre a nossa trajetória, sobre tudo. Bate-papo sobre isso. Show de bola. E, de cara, já vou perguntar pra vocês aqui, com quantos anos vocês começaram a frequentar o CTG? Eu comecei com quatro, três anos, por aí. Eu era de um CTG de escola, só que o CTG quebrou, e aí eu fiquei acho que uns dois, três anos no CTG. Aí fiquei um ano parada, assim, querendo voltar, querendo não voltar, indo assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? E aí fui pra União, e tô lá há sete anos. Nossa! E quem foi que te levou? Foi os teus pais? É, eu tinha uma tia, que ela sempre foi do CTG. E a minha mãe estudava no Cassiano, não sei se vocês conhecem. Sim. E aí tinha o Sentinela lá, e aí ela, vamos lá, vamos lá, vamos conhecer. E aí a gente foi lá, e me apaixonei, a gente foi e ficou. Aí quebrou, e aí fiquei lá na União e tô até agora, tô até hoje. Não pretendo sair, mas... Show de bola. E tu, Gustavo? Eu, bem recente, faz quatro meses que eu tô no CTG. Mas antes, não frequentava você? Não, não, não. Não, não gostava, não... E tu até se apresentou lá. Sim, sim, ah, sim. Que legal. Mas como é que surgiu o interesse pelo CTG? Pela escola. Minhas duas colegas são da União. E aí elas me convidaram pra ir no ensaio, eu aceitei. E aí no primeiro ensaio eu já fui, já... E aí já amei, já. Que show de bola. Já se encantou. Eu me apaixonei. É, realmente. E eu era muito louco, porque eu gostava em todos os ensaios, sabia dançar maçaninho que o tchau de carreirinha. Tocava, ele só sabia dançar isso. Nossa. Mas é assim que se começa, né? Como é que foi? Tu começou com quantos anos? Eu comecei com uns 10, 11 anos. A minha avó começou a levar a minha tia, pequenininha, mais nova. E aí ela começou a dançar. E eu comecei aí nos ensaios a ver ela dançar. E aí eu comecei a aprender. Tipo, só assistindo mesmo. Aí, tipo, dava uma vontade de dançar. E o pai disse, ah, não quer entrar? E começaram a meter pínea, né? Aí eu disse, não, vamos testar, né? Vamos ver. Aí entrei e foi, assim, muito incrível. Porque era pra ser. É muito legal. É um convívio que a gente tem lá que não dá vontade de sair mais, né? Exatamente. É o meu, tanto é que eu te conheci através do tradicionalismo. Sim. O que vocês mais gostam do CTG? Tudo. Não tem uma coisa que eu digo, assim, que a gente não goste. Porque é um lugar bom de estar. Eu tenho uma amizade com o Gustavo que parece que a gente se conhece, assim, ó, de anos e anos e anos. Ele vai lá em casa. A gente já dá praticamente de família agora. Irmãos. Irmãos. E graças ao CTG, assim, é uma coisa muito louca. Eu conheço, assim, ó, eu conheço só das apresentações, né, que vocês fazem. Como é que é a rotina do CTG? Vocês ficam só ensaiando? Tem alguma... O que acontece no CTG? Ah, a gente ensaia bastante. Bastante. Pra as apresentações. Tem até sete horas de ensaio, nove horas consecutivas, assim. Sem parar. E vocês dançam sempre juntos? Vocês são pares ou não? Não. Depende das danças também. Os pares aí vai trocando. É, regula com altura, mais ou menos. Ah, é? Que legal. E como é que funciona? Vocês vão quantas vezes por semana antes? Antes era duas vezes por semana. Um ensaio de duas horas e meia, duas horas. Antes de Genarte. Antes de Genarte. Não, antes de Genarte era seguidão. E aí acabou o Genarte e ficou duas vezes por semana. Aí deu uma função lá no CTG e agora a gente tem ensaio segunda-feira. Inclusive, pra quem quiser ir, na União Gaúcha, das oito até as onze. É, né? Sim, das oito e meia até as onze. Das oito e meia até as onze horas. E a gente teve um rodeio, que a gente foi agora há pouco tempo, que a gente ensaiava segunda, quarta, quinta e sexta e sábado e domingo e feriado. E assim, ó, seguidão, seguidão, seguidão. Há pouco tempo atrás a gente foi para o Genarte, não sei se a Luís vai te conhecer. Que é o maior festival do Rio Grande do Sul, que vai assim, que é em Santa... Categoria de Venil. Categoria de Venil. Quem é Santa Maria? Santa Maria. Ah! Não, Rio de Janeiro de Genarte, não sei. Vocês viajam, então... Ah, a gente vai em todo lugar. Sim, em todo lugar. E como é que funciona? É competição? É. É? Legal. É CTGs competindo, assim, entre eles, assim, as danças, sabe? A gente tem melhor entrada, melhor saída, que é o que a gente faz antes das danças e danças tradicionais. É muita, muita função. É muita função. Lembra muito um pouco os clubes, que eu estou acostumado a fazer bastante trabalho nos clubes, tipo Diamantino, Centro Português. E tem bastante dessa função entre o pessoal ensaiar, 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 lá no dia fazer a apresentação. Sim, sim. Bem legal. É, bem corrido. Quantos, mais ou menos, estão atualmente nessa competição e indo com vocês nas viagens? De CTGs, assim? Não, do grupo de vocês. Do grupo, se eu não me engano, agora são 24 ou 23. É, é alguma coisa. No total de prendas e peões. Isso. De prendas, eu acho que são 14. E peões são 9. Não lembro. A gente tem mais prenda que peão. Inclusive, estão precisando de peões. Estão precisando de peão. E sabe que é sempre assim, né? Sempre é mais a prenda que tem mais interesse. Assim, é incrível. É difícil de ver um CTG que tem mais quantidade de peão do que de prenda. É que, na verdade, se tu parar pra pensar, né? No mundo, existem mais mulheres do que homem, então... É. Exatamente. E, enfim, uma coisa. Como é que foi? Que você estava no shopping aquele dia lá, fazendo a apresentação da semana com a roupilha. Como é que foi isso aí? Surgiu o convite? A gente tinha voltado de um rodeio, né? Um rodeio de antes. Tanto é que eu estava de penteado ainda. E aí, a União, todos os anos ela tem... Tanto é que a União já teve uma loja. Acho que estava no shopping alguma vez. Isso, isso. Ela já teve uma loja. E do lado ali do Cineflix. E aí, a gente estava lá. E aí, a União sempre recebe convite para ir lá se apresentar durante a semana com a roupilha. E aí, a Juvenil não foi diferente. A gente foi lá se apresentar e a gente ficou lá o dia todo, assim, dando bando, dando bando e olhando. E aí, a gente te viu. A gente ficou muito de pra tirar uma foto. A gente tirou uma foto. A gente tirou uma foto. A gente tirou uma foto. E eu já te conhecia. Não me lembro de onde. Acho que era de um podcast. Ah, de podcast. É, você fala do YouTube. Isso. Todo mundo, quando me reconhece, fala do YouTube. Ninguém fala... É, porque, na verdade, o podcast não tem um nome oficial. A gente fala, bora fazer barulho, porque eu falava muito isso. E aí, ficou... Mas até no YouTube é Emerson Gomes Produção de Vídeo. É muito organizado. E é muito legal ser conhecido, assim, principalmente a gente pelo CTG. São da União Gaúcha. É muito massa. Muito massa. O pessoal para tirar foto com vocês. Vocês estão fichados. Sim. Principalmente em lugares, assim, que não... Quando vamos por, quando a gente vai no Super. Esses dias eu fui no Super. Na semana foi roupilha, piochado. Uma gulhazinha pediu para tirar foto. É muito louco. Cosplay de Gaúcha. É muito louco, mas é uma coisa muito boa, assim. Sim, é muito bom. Que legal. Quanto tempo vocês estão dançando? Assim, se apresentando, assim? Que você não entra no CTG e sai se apresentando direto? Ou acontece? É, a gente tem que ensaiar para conseguir pegar as danças e entradas e saídas. Eu estou, acho que... É uns nove anos, acho que foi. E o ano no CTG, assim, mas eu não dançava. Frequentava, assim, tinha pioch e tudo, mas não dançava. Eu era muito louco. Não sabia o que era da minha vida. E acho que eu fui mesmo engrenando uns nove anos. E tu? É bom. Faz quatro meses. Tu já entrou ou você apresenta? É, mas ele já entrou. Eu já apresentei na Fina Doce, minha primeira... Caraca! Meu primeiro par. É muito grande, assim, e já foi o primeiro? Primeiro par. Que loucura. E foi de boa? Não ficou nervoso? Ah, sempre bate o nervosismo, mas foi de boa. Mas tu já dançava antes, não? Não, nunca. É uma adrenalina muito boa, assim. Tipo assim, não tem uma adrenalina melhor. É, não tem como explicar. É tipo, é um nervosismo, uma ansiedade e medo também. Tá feliz de estar ali, mas você não tem medo de errar, que tu tá ali, tu não sabe o que fazer. E as pessoas te acolhem muito. A gente é um grupo, né? Tanto é que a gente sempre fala que é a União Gaúcha, a união que a gente tem. Uma família. Uma família. Então, a gente sempre tá se apoiando muito. A gente faz rodinhas, a gente conversa, vamos ficar tranquilos, vamos relaxar. Muito legal. Vou te contar uma coisa que tu não sabe. Pode falar, meus caras. Mas eu já dancei no CTG. DTG. Ó. Como? É no DTG. DTG, você sabe que é DTG, né? Sim. O que é DTG? Departamento de Tração de Gaúcha, de uma escola Santa Mônica. Que legal. Um ano. Naquela época. Como é que é o negócio dos adultos? Não lembro como é que é o nome dos adultos. Adulto? Não, não. Não era invernada adulta, era... Chiru? Chiru. 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 A gente aí dancei, dancei até lá em... Ah, onde era a capital farroupilha lá? Piratini. A gente dançou lá, nos apresentamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Chiru Machado. É, dançamos lá, nos apresentamos lá, uns Chiru. Viu? Legal. Não lembro mais nada, não sei dançar mais nada. Mas já fui, já fui. Uma curiosidade muito importante agora que você falou de DTG. A União não é um CTG. Ela é uma entidade tradicionalista. Porque ela foi fundada há muito tempo, antes de existir o termo CTG. Então, ela é uma entidade tradicionalista. Esse ano ela completou 123 anos, né? 123 anos? Guardia 20. Setembro. Setembro. Quantos anos tem a nossa cidade, Almascarim? Quantos anos tem a nossa cidade? 200 anos? Pô, ali ali. Ela é a mais antiga, São Paulo e Grande do Sul. Caraca, que massa, cara. É, foi agora em 20 de setembro. 20 de setembro a gente comemorou. E, além da dança, no que mais vocês cultivam a tradição? Eu acho que é difícil responder essa pergunta, mas é bem fácil. Porque a gente, no Rio Grande do Sul, ou gaúchos praticamente todo mundo, só que tem os que não frequentam muito. A gente, eu mesmo, assim, eu acho que a principal, além da dança, é a gente sempre, é onde a gente for representando o Rio Grande do Sul. Sempre estando lá com... Como é que eu posso explicar? Assim, sempre carregando no peito o orgulho de ser gaúcho. Sim, nossa tradição. Os costumes. Tomar de marrom, por exemplo, é um costume que a gente tem muito lá no CTG. Todos os ensaios praticamente eu levo de marrom e a gente chega todo lá no intervalo, tudo. É muito legal. Como é que se chamam as roupas que vocês usam nas apresentações? As piuxas. Piuxas. Vai tanto para homem como para mulher. A piuxa. A piuxa. Bombachinha, saia de animação, guaiaca. Colei. A piuxa. A piuxa. Show de bola. Tá. É, e as prendas, tipo, usam, além do vestido, tem a saia de animação, o sapatinho, tem a bombachinha. É, tipo, tem o cabelo também, tem a maquiagem, que, tipo, a juvenil não pode ser muito exagerada, assim. É, é isso que eu ia perguntar. Isso. É, ou como é que é a maquiagem, como funciona a maquiagem. Isso, e aí a adulta, tipo, a juvenil não pode de cabelo todo preso. É só adulta. Isso. Adulta e shiru. Isso. E, tipo, mirinho eu acho que nem pode. Nem pode. Maquiagem. Maquiagem não. Pode. Adulta e shiru. O que é shiru? A shiru é, não sei de que idade, mas é mais, como é que posso explicar? É mais para os senhores, assim, sabe? Mais velhos. É os mais... Adulta é a partir dos 18. E aí tu fica lá até um tempo, até achar que tu, sei lá, tá toda idade pra shiru. Eu acho que até uns 25, eu acho. Quanto? Acho que até uns 25, né? É, mas tem gente que dança na adulta. É, então é uns 30, eu acho. E como é que funciona a maquiagem? Pode se maquiar? Como é que é? Sim, contanto que seja uma maquiagem leve, assim, na juvenil, tudo bem. Mas, tipo, uma maquiagem, tipo, o olho preto, assim. Tipo cílios. A gente até pode usar, mas em estreia. Não pra rodeio. Porque pode ter rodeio que a gente leva até desconto por estar, assim. Na nossa estreia, a gente usou cílios, mas em rodeio a gente não pode. A gente tem uma maquiadora, a Camila, que faz cabelo e penteado pra gente. Salve, Camila. E aí, Camila? Ela é mãe de uma integrante da juvenil, a Valentina. E ela que faz nosso cabelo e maquiagem. E a gente até pode fazer um esfumado, alguma coisa assim. Um batom, assim, um pouquinho mais forte, mas nada exagerado. Mirim não pode usar maquiagem. É cara lavada. E cabelo tem que ter solto, igual a juvenil. O juvenil pode ter alguma coisinha presa, mas tem que ter alguma coisa solta. Não pode pegar nada preso. O que dá e perde ponto numa competição? Tudo depende, assim, do que vai ser avaliado. Mas é, por exemplo, roupa, se tem alguma coisa faltando nas peixas dos peões. Dança, se está com a harmonia certa. Se o canto está bom, se a gente está cantando certinho. Interpretação, sabe? É muita coisa. E é avaliado por um ou vários jurados? Não, é vários jurados. Cada jurado tem uma função. Você sabe mais ou menos quantas estratégias a gente tem na região aí? Vai, bastante. É muitos. E todos competem? É, mas era isso que eu ia dizer. Ativos eu acho que são poucos. A gente vê muito isso nos clubes sociais aqui também. E temos vários clubes, mas nem todos participam. São ativos, é. Isso é interessante. Gente, quer fazer alguma pergunta, Lê? Eu queria... Não sei. Tu já foi a primeira prenda, né? A gente queria saber como é que é, o que significa isso. O que é a primeira prenda? Primeira prenda. Eu larguei a faixa no dia do aniversário da União, que teve a passagem de faixa. Eu já fui duas vezes prenda de faixa, que é se a prenda de faixa representa a entidade. Se tem algum evento e a União não pode ir por completa, a prenda de faixa vai lá e representa ela. Como se fosse uma rainha de flui. É, como se fosse isso. Para a gente conseguir ser prenda de faixa, a gente tem que... É uma competição, né? Legal. E tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Tu faz uma prova. Tu faz uma prova oral, escrita. Nossa. Tu declama, tu dança. Ou tu pode escolher entre declamar, cantar... Não. Cantar, dançar e tocar. É uma coisa muito boa, assim. O que tu fez para ganhar? Eu declamei. Dancei. E a gente sorteia vários tipos de... Tem como a gente explicar a origem do camaféu, do brinco, de alguma mulher que te inspira no tradicionalismo. E aí a gente faz uma banquinha e as juradas vão lá e olham como é que está, como é que é. E não só de prenda, tem de peão também. Os peões. E qual que é o título do peão? Como é que se chama? Tem P.A. O guri. Guri adulto, eu acho. Peão. Peão. É, P.A. Peraí, só espera um pouquinho. O sustinho. E cuida da bateria. Vocês me desculpem pela equipe, mas... É peão. Não, não desculpa. É shiru. Shiru. É guri, piá, pião. E como é que é o de shiru? Sei que o Guilherme é peão. É, o Guilherme é peão. É muito assim. Mas tem mais categorias, então, para os meninos que para as meninas? Não, é tudo a mesma. Só que a das gurias é primeira prenda... Primeira, segunda, terceira. Tem a Mini Mirim. Juvenil. Não. Mini Mirim, Mirim, Juvenil, adulto shiru. E aí os guris são as mesmas coisas. Você quer a Guri, piá, piazito. Que show. Vocês fazem muita amizade lá no CTG. E muito. E não só com gente CTG, né? Com gente, assim... Tanto que, se a gente contar, a gente tem amigos até de... Vamos supor, outras regiões, assim. Principalmente quando a gente vai para um festival, a gente faz muita amizade. E a gente é muito comunicativo. Eu e o Gustavo, a gente anda no meio de todo mundo, a gente fala com todo mundo. Porque é uma coisa que a gente é livre lá dentro, né? É uma coisa muito boa. Então, a gente fala com todo mundo, a gente conversa com todo mundo. E é muito legal. Que show. Vou fazer mais uma pergunta para vocês aqui, então. Então, por que o gaúcho usa lenço no pescoço? Antigamente. Pode falar. Antigamente. Eles usavam para as protejas do sol. Tipo, a cabeça, a orelha. E aí eles usavam para... Então, vem da cultura de líder no campo mesmo. E aí ficou no uniforme. É, tem a bota. O chapéu. Tem a bota. Tem o chapéu. O pessoal não veio, inclusive, quando a gente foi buscar ele, ele falou, ah, não peguei chapéu. A gente não tem problema, a gente fala de chapéu. Eu já teria perdido o ponto já na competição. Já. Porque tem que ter chapéu. E tem a bota campeira, a bota de dançar. Aquela bota que faz barulhinho. Não, é espora. E aquilo é só para a competição? Não. Inclusive, a gente fez uma coreografia. Agora a gente refez, né? Nossa nova coreografia é sobre não... Usar esporas com o cavalo. Com o cavalo, é. Sobre os maltratos. Porque tem gente que usa espora para bater no cavalo e machuca ele. E aí a gente diz, não use espora com seu amigo mais leal. O afeto é sempre mais eficaz do que o mango espora. É tipo assim, cuide do teu bicho, né? Não vai maltratar o teu bicho. E espora a gente usa para dançar. E aí no final da coreografia as prendas ficam com esporas. E a gente joga as esporas no final da coreografia. Oh, que legal. É bem legal. A gente vende não usar com o animal. Usam bastante esporas em rodeios, sabe? Tipo, quando vão genetear. Eles montam no cavalo e espetam as esporas no cavalo. Para se assegurar, sabe? Para ele ir lá. Aí o cavalo sai correndo assim. Tem que ficar quanto tempo? Quem fica mais tempo em cima do cavalo ganha, entendeu? Ah, isso. Mas aí não é de CTG. Aí é rodeio. Isso. Aí tem os rodeios. Vocês participam de rodeios? Tem CTGs que fazem rodeios. É. Era isso que eu falava. O União fez um rodeio agora em... Em abril ou março, se não me engano. Foi antes da Luana nascer. Porque a Luana você não vai. A gente fez um rodeio lá. Aí tinha geleteada, tinha peleteada. Mas aí não é de dança. Não é, assim, de dança. Sim, outras lidas. Mas ela já fez rodeio de dança também. É bem legal. É, faz tempo que não tem, inclusive. E sobre estreia. O que é estreia? A gente estava falando antes da estreia. É, da estreia a gente... Fala. Aí tu... Fala, vai. Fala, vai. A gente mostra. A gente faz uma estreia para trabalhar o ano todo, para quando chegar uma data certa, que é mais ou menos o finalzinho do ano de novo, a gente fazer outra estreia. A gente faz coreografia. As danças, quase sempre a gente segue as mesmas. E aí a gente faz coreografia e a gente apresenta as coreografias. E como é que a gente pode explicar as coreografias? As coreografias são... Vocês que criam? Não. A gente tem coreógrafos. A gente tem o Marvin também, que é marido da Bruna, que é ele que nos ajudou bastante nas coreografias. Do CTG mesmo? É. É, ele é marido. É, ele é marido da nossa... Da dançarina da Duta. É. Que fez a coreografia junto com o Sandrinho. Isso. Tá. Aí a gente fez as coreografias, que o Marvin nos ajudou bastante. Que é o marido da Bruna, que dança na Duta da União. Show. Que também fez a coreografia, ajudou. Muito. Que fez. E é só vocês dois a coreografia? Não, é o grupo todo. E aí a gente fez a coreografia para levar para o Juvenarte, que aí era o maior concurso. E aí a gente foi para o Juvenarte, a gente foi para o Júnior, que era o sênior e o Júnior, a gente foi para o Júnior. E aí a gente foi lá e aí a gente mostrou as coreografias, a gente mostrou as danças, a gente levou três danças e a entrada e saída. É muito legal. Com a temática da seca. Que aí a gente mostrava a seca das plantas secas. É muito legal. E aí a gente fez uma estreia para mostrar essas entradas e saídas e as danças que a gente ia apresentar. Nas estreias a gente sempre mostra todas as danças que a gente tem. Só que aí para as competições a gente leva só algumas. Por causa de sempre de três. Por causa de três, é. E aí é isso. E tu, Luísa, qual o estratégia que tu está agora? Eu estou participando do... Na verdade, sempre participei, né? Do Unísio da Querencia. Ficar na sanga funda. E, tipo, quando aí a minha avó levou a minha tia, né? Aí a minha tia entrou. Aí eu comecei a participar e depois de um tempo ela virou patroa. Aí, tipo, foi minha família inteira, né? Aí comecei a dançar e ficou realmente a minha família inteira. É uma família, assim. Todo mundo se conhece, todo mundo conversa, assim. É muito incrível. É que eu conheço também junto com... Sim, mas só que, tipo, como veio a pandemia, eles tiveram que fechar, né? Aí, recém, mês passado, começou os ensaios de novo. Aí a gente chamou o Kevin, nosso ensaiador. Que, né? Kevin é maravilhoso. Sim, o Kevin. Ele é do Tomaz, né? Isso, isso. Ele é do Farrapos. Não, do Negrinho também. E... Me perdi. Vocês começaram a se apresentar agora. Isso, a gente está começando a ensaiar. Aí veio, tipo, uma galera nova, assim, né? Aí está começando do zero, praticamente, assim, sabe? Tem Mirim e Juvenil? Sim, a gente tem a Mirim e a Juvenil ainda. A gente não tem adulta e nem Chiru. É só... Mas ao longo do tempo vai construindo de novo. Isso, aí vai vindo o pessoal e a gente vai chamando. E é isso. Se vocês quiserem seguir o Instagram, é CTG Unidos da Querência. E se quiserem ir nos ensaios também, se vocês conhecem alguém que gosta dessa tradição, que conhece alguém mesmo que participa, é muito legal. É todas as quartas-feiras, às sete e meia, a Mirim e às oito e meia, a Juvenil. Show de bom. Vamos mostrar no Instagram da Juvenil também. A Juvenil, underline, o G. A gente criou um novo agora. A gente está construindo de novo tudo. E uma coisa muito importante é, como a gente pode dizer, o marketing, né? De ter, falar sobre o CTG, ter páginas sobre o CTG. A gente tem a da União e tem a do CTG da Centenária, né? Que aí é centenária.união gaúcha. Não, é tudo junto. Centenária e União Gaúcha. Isso. Show de bola. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também todos esses arrobas que vocês falaram. Sim. E aí depois vocês podem procurar aqui na descrição do vídeo que vai estar ali. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e é coisa rapidinha, só para os nossos apoiadores mostrarem o trabalho deles aqui que é bem legal e a gente já volta. E agora o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. Meu nome é Suelen Acosta, sou corretora de imóveis desde 2013, especialista em imóveis de planta e lançamentos. Se você chegou até a mim, é porque nós vamos fazer um ótimo negócio. Acesse as minhas redes sociais, conheça um pouco mais do meu trabalho. Até mais. Já pensou em fazer aulas com um ninja de verdade? Então conheça o Marcelo Régio e faça uma aula experimental no dojo dele, Budotaijutsu, e participe da Bujinkan. Agora em Pelotas, com turmas manhã, tarde e noite. Bateu aquela fome e não sabe aonde ir? Eu super recomendo a de feira. Lá você encontra os melhores sucos naturais, pastéis, a la minuta e muito mais. É um lugar ideal para você e sua família. New Fashion House, salão de beleza. Há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco. Super recomendo. Temos também o apoio da Poseidon Som e Luz. Quer fazer com que o seu evento tenha a melhor opção de imagem, som e luz? Chama a Poseidon que eles vão atender e seu evento será um sucesso. A Cacau Fest, que há mais de 12 anos, vem adoçando Pelotas e região, tendo como destaque a qualidade e o sabor de seu chocolate. O espetinho de morango com chocolate é sucesso garantido na sua festa. Eu mesmo, sempre que encontro a Cacau Fest nos eventos, tenho que provar esse espetinho de morango com chocolate. É irresistível. Ó, recomendo demais. Contamos também com o apoio da Supremo Decor. Precisou de uma decoração top para o seu evento? Chama a Supremo Decor, que seu evento terá a decoração perfeita para você. Doceria Doces Mimos. Sua dose diária de felicidade. Rua Gonçalves Chaves, número 403B. Pelotas. De segunda a sexta, das 11h às 19h. Outro apoiador é a Pelotense Variedades, com loja online, onde você encontra utilidades como eletrônicos, brinquedos, produtos de cama, mesa e banho. Deu vontade de comer um bolinho? Chama o pessoal da Bolos da Vovó Naná, que eles têm as melhores opções em doces para você e sua família. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui no canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui, que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta aqui com o nosso papo sobre a cultura tradicionalista, né? Com a Lauane, o Gustavo, e com a Luísa aqui me ajudando. E agora, dando continuidade aqui às perguntas, eu quero saber um pouquinho mais como que funcionam as competições, né? É só dança que tem nos eventos de competição? Fake news. Não, não temos só dança, tanto que para ser prena de faixa também a gente declama. E se tu quiser, tu pode ir para uma prova, né? Do rodeio. Que tem rodeio para... Rodeio? Rodeio grande. E aí, dentro, tem o do... Para dançar, que é o que a gente dança. Tem dança de salão. Tem reclamação. E aí tu pode reclamar, cantar dançar. E dança de salão, inclusive, eu fiquei em segundo lugar com o Adrien. Ele não está aqui. Mas a gente ficou em segundo lugar no último rodeio que a gente foi. Dança de salão. Daí tu leva um shot. E na hora tu sorteia, valsa, rancheira. A gente sorteou valsa e valsa a gente estava aqui, ó, de dançar há muito tempo. Então foi bom para a gente, porque valsa a gente já sabia. Que em todos os colégios a gente dançava valsa, para mostrar um pouco para eles. E aí a gente foi na arteria e eles nos ajudaram bastante. Que é uma escola de dança, né? De arte. E eles nos ajudaram bastante. A gente construiu o nosso shot. E aí a gente ficou em segundo lugar. Bem legal. No caso, o Adrien, que foi teu par nessa... Isso, ele dança com a gente na Divinio. Eu acho que gostava do teu par. Não. É que depende da dança, né? Não tem, tipo, um par. Certo. Pode dançar com todos os peões que tem na Invernada. Eu, atualmente, meu peão é o Adrien. O nosso CTG. Entendi. Que é o que tu mais tem coreografia. Danço, é. Com ele. Tá, e assim, tipo, eu quero começar indo no CTG agora, tá? Só que eu não gosto de dançar. O que tem para mim no CTG? Quer falar? Além de tomar chimarrão. Você sabe que tem chimarrão? Ah, eu sei. Mas chimarrão fica muito bom. Sei. Sei, mas... Qual é a diferença de chimarrão e mate? Não tem diferença. É a mesma coisa. É que alguns falam mate. Não. Mate é doce. Não sabia disso. Mate é doce. Mate é doce. Tá, faz a pergunta de novo, então. Qual que é a diferença de chimarrão com mate? Quer falar? O mate é doce e o chimarrão é com a erva normal, tradicional. Amarga. Amarga. Tem alguma dica para fazer chimarrão ou não? Ah, eu acho que é só prática. Prática, prática, prática. É, geralmente vem na embalagem uma... O manual. O manual, mas tipo... Sim. Algumas vêm. Sim. Nunca vem. Aí tu vai fazendo ou tu faz do teu jeito mesmo, do jeito que tu gosta. Tu sabe que uma vez eu estava numa reunião e o cara estava tomando chimarrão, né? O cliente lá. Aí ele preparou, botou... Era chimarrão ou mate? Acho que era chimarrão. Aí ele botou a coia em cima de uma tampinha e a coia ficou meio ladeada, assim. Aí aquilo já vai cair pra mim, né? Aí eu fui lá, peguei e botei retinho. Aí eu disse, não, isso aí é pra água toda ir pra um lado. Descer. Sim. É pra inchar. É. Tipo, tu bota a água e aí tu espera a erva inchar. Aí tu espera um pouquinho e depois bota a água mais e toma. Vai tomar. Só não pode entupir o mate, porque senão não tem como tomar. É. É, sim. É prática, né? É na prática. Tá. E o que tem lá no CTG além de... Aí tem a parte campeira do CTG, que daí é onde ficam os cavalos, tem as cabanhas, tem tudo, assim. É muito legal. Lida mais com a parte do campo. É, aí tem ginete, tem laço, tiro de laço. Aí tem os treinos lá, porque principalmente... Ensinam isso no CTG? Não, não é que ensinam. É que é a parte campeira. A parte campeira tu liga com a da cavalo. Eu da cavalo, tem laço, tem boleteada. É, tem pessoas responsáveis por isso. Aí tu pode aprender com elas. Ou vendo, assistindo. É como se fosse um condomínio, só que é a parte campeira da União. E aí tem as cocheiras. Tanto é que tem muita gente que mora nas cocheiras da União, né? Sim, várias casas. Não é cocheira. Cocheira é a casa, entendeu? Sim, sim, sim. Uma casa, tipo um caseiro. Isso. Isso. O que que tu mais gosta lá no CTG? Ah, eu acho que é dançar. Dançar. A maioria de vocês gosta de dançar, né? É. É tudo. Sim. E a união também. Eu gosto muito, tipo, das amizades que a gente constrói, do laço mesmo que a gente... Porque, tipo, é que nem uma segunda casa, assim, sabe? A gente vive lá. É, tipo, é um convívio muito bom, assim, de ter na vida. Mas a gente passa mais tempo no CTG do que com a família, né? Sim. Pois é, esse tempo eu tava falando com a mãe da Luísa, acho que por uma tarde, uma meia-noite, e vocês estavam chegando no ensaio. Isso, isso. É bem... É porque, tipo, assim, vai até às oito e meia, né? Aí tu fica lá papiando, aí tu fica conversando. Tem uma janta, um empremeiro, um ué. É, ou a gente se junta, faz um cachorro quente, ou faz um salchipão. É bem legal. E tem gente que constrói famílias dentro do CTG. Inclusive, nosso amigo, ele ganhou uma nova família através do tradicionalismo. Que ele conheceu essa família no tradicionalismo e ficou assim. E adotaram ele. É o Alexandre. Que legal. A gente tá nos olhando. Um beijo. Salve aí, Alexandre. Ele entrou no CTG junto comigo, quatro meses atrás. Conheceu eles. Conheceu. Hoje ele é da família da nossa ensaiadora, a Cintia. A Cintia Mendes. Também um beijo. E ele tem agora uma família, tudo. Colocaram nos papéis, tudo. Uma família, família, família. Quantos anos ele tem? Ele tem dezesseis. Dezesseis. E ele adotou através de outra família. Mas aí, né? Sim. Família. Adotou ele. É. Que legal. Que show. É incrível. É um convívio que a gente não tem como explicar o quanto que é bom, o quanto faz bem a gente, né? É um assunto tão grande. A gente não aprende também só a dançar, a cultivar a tradição. A gente aprende a ser uma pessoa melhor, assim, sabe? Tipo, a gente aprende a lidar com outras pessoas, a conviver com outras pessoas também. Sim. A gente aprende, assim... A respeitar. Isso. A gente aprende também o que é a união. Porque, às vezes, a gente tá com os amigos, mas é diferente os passeios que a gente dá com o pessoal do CTG. Às vezes, a gente tá, assim, bobeando no final de semana. Não sei o quê. Vamos pro baile do CTG. Vamos pro modelo. Vamos pra isso. Vamos pra aquilo. Então, o convívio é diferente. As conversas são diferentes. É tudo muito diferente. É tudo muito bom. Não tem só apresentações, que nem tu falou. Tem os bailes. Tem as domingueiras, que fazem, tipo, um almoço. Fazem bingos também pra arrecadar dinheiro, né? Pro CTG. Inclusive, agora, dia 26. Acho que vai ter um da Juvenil. Um café colonial com bingo? Com bingo. Com bingo. Isso. A união. Provavelmente, a gente vai passar nos stories da Juvenil. Então, aí vai ter mais informações. Sim. Show de bola. Quais são os planos de vocês para o futuro? Do meio de transalismo? É. Ah, eu tenho muitos, 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 muitos. Porque tudo vai depender ao longo do tempo. Se eu ainda vou continuar na união, que eu espero que sim. Se eu não me vejo daqui a 10 anos não estando na união. Mas vai que aconteça alguma coisa, a gente nunca sabe. Me vejo... Eu tenho muita vontade de conhecer mais, né? Porque, às vezes, a gente pode achar eu mesma. Estou há 10 anos meio de transalismo, mas não conheço tudo, né? Eu e o Adrian, a gente estava falando que a gente se via ensaiando alguns CTGs também. É muito louco isso. Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Aí eu ficava imaginando eu e o Adrian ensaiando um grupo. Mas, claro, a gente não tem como ensaiar agora, né? Mas aqui uns 5, 7, 8 anos. Vocês estão com quantos anos? Eu estou com 14. Estou com 15. Estão novos ainda. Mas a gente tem muitos planos meio de CTG. Isso é bom. Óbvio que é. É incrível. Porque, assim, a gente está aqui no Sul e tem bastante CTG. Mas ele tem para o Brasil todo, né? Exatamente. A gente estava conversando antes do podcast iniciar. Criou até um no Japão. Criou até um no Japão. Criou até um no Japão. Em outros países. Legal. Deve ser estranho. Então, é. Eu acho que deve ser um pouco mais diferente, né? Mais com a tradição deles. Deve ser diferente. É. Não deve ser tão igual que nem aqui, né? Sim. Pois é. Pois é. Vamos dar uma pesquisada depois. A tradição gaúcha está em qualquer lugar. Fico pensando como é que fazem um churrasco lá. Inclusive... Oi? Fico pensando como é que fazem um churrasco. Imagina. Ah, deve ter algum gaúcho que foi para lá, né? Pois é. Bom, aqui a gente teve no nosso podcast um ninja. Ele é brasileiro, né? Sim. Mas ele foi lá para o Japão e treinou com o mestre lá. Foi graduado pela família imperial, não sei do que. E ele é que tinha de pelotas aqui. Sim. E é um ninja. E teve um CTG aqui do Rio Grande do Sul que foi lá para a Coreia, se eu não me engano. Por aí? Aham. É assim, é um mundo, que a gente pode dizer, diferente. Então a gente vai para vários lugares que as pessoas conhecem. Ah, ali é o... Eles são do CTG. Eles são do meio. Eles são dali. Eles são daqui. Então é uma coisa muito incrível, né? Que a gente nunca vai conseguir, eu acho, explicar a sensação de estar no meio do CTG assim. O quanto que é bom que nos faz bem. Explica agora o que eu estou falando para o futuro. Ah, eu me vejo dançando. Que tu recém começou, né? É, eu recém comecei. Mas eu me vejo dançando mesmo. Mais competições. Ganhando muitas. Sim. Quando vem até ganhando de verdade. Os peões também fazem sapateio também. Chula. Tu já faz isso? Não. Chula não dança chula. Tem a chula, exatamente. Tem a chula, tem competição de chula. Que é dois peões. Meio que... Estou vendo que é a melhor lá. Tem uma vara assim, no chão, eles botam. Aí, tipo, eles fazem um sapateio e, tipo, não pode pisar na vara, entendeu? Não pode encostar. E nem mexer ela. É. O que que eu... Aí, tipo, tu criou. Aquele dia lá no shopping, eu vi uma apresentação muito estranha de umas mulher com facão. Que dança que é aquela? Ah, aquela do Pampianos? Do Pampianos, é. É a dança do facão. Aí eu não sei explicar porque não é do nosso meio. Mas... Se eu não me engano, é danças de... Cultura uruguaia, né? É, cultura uruguaia. Mais pra baixo. Mas eu fiquei pensando, sei lá, que eles pra cantar uma fiada? Eu acho que tava. Você deve estar. É, então. São de verdade. É barulho. Inclusive, a nossa ensaiadora... É. Ela é como... É dona, eu acho. Do Pampianos. E é da cultura gaúcha aquela dança? Eu acho que é, né? Tem da cultura gaúcha também, Pampianos. E tem da cultura uruguaia também, se eu não me engano. É mais linda, assim, né? É, e tem, tipo... Tem danças que... Coreografias com... Representando várias coisas, assim. Tu pode representar outra cultura também. Ah, é? A gente foi... E, às vezes, as coreografias são muito fortes, assim, como a da gente foi na do Tomás. É, agora, sexta, a gente foi numa estrada de puxa da adulta. Sim. Sim, tem uma. E era incrível. Era sobre mãe negra, que amamentavam os filhos, os ricos e tal. É, foi assim, ó, incrível. Foi muito emocionante. Incrível, incrível, incrível. Ah, então, no caso, tem apresentações com temáticas diferentes. Sim, a entrada e saída tem temáticas. É. A da União já fez uma santa, que a santa se levantava, assim, gigante na arte. É, assim, incrível. Negrinho do Pastoreio, eles já fizeram. A gente fez sobre a seca. Essa aqui, agora, que a gente tá usando é das esporas. Da Imanjá também fizeram. Da Imanjá fizeram, levantando a Imanjá. É muito bonito. Incrível. Show. E como é que a família de vocês acompanha? Sim. A minha irmã dançava até há pouco tempo, mas aí a gente disse que ela aposentou as botinhas. É mais nova? É, ela tem 18. Ah, mais velha. Mais velha. Só que ela já dançava antes de mim. Ela entrou na União antes de mim. E aí, eu, bem louca, não sabendo o que iria da vida, ela ficava, dançou sem parar. E eu, às vezes, saía, mas eu ficava um mês sem CTG. Eu via uma estreia, uma apresentação, já começava a chorar e a mãe, eu quero voltar. Era uma coisa que eu não conseguia viver sem. Eu não me imagino sem CTG. E aí, ela saiu, agora ela não sabe se vai dançar, se não vai. É, ainda está uma função. Mas a minha mãe frequenta. Meu pai não muito, mas ele vai. Mas é a minha mãe, assim, que mais gosta da função, assim, sabe? Porque os pais são muito unidos da União. Eles são muito unidos. Sempre tem alguma coisa ou outra. Teve festa de Halloween agora. A gente vai fazendo muita coisa para todo mundo ficar unido, né? E é muito, muito legal. Show. Uma segunda família. Tu, Gustavo, como é que tu ficou sabendo CTG? Como é que tu... Porque tu entrou há pouco tempo agora. Como é que tu descobriu? Como é que foi esses quatro meses? Através das minhas colegas. Da Eduarda e da Giovanna. Eu caí com elas na... Agora na nona série. E elas me convidaram para ir no ensaio. E aí, eu fui no primeiro ensaio. Achei mais... Fui no segundo. E elas já eram no CTG? Sim, sim. Dançaram a vida toda. A gente dançava juntas. No terceiro, no quarto, já me apaixonei. Aí, eu já comecei já querendo aprender. E aí, eu já fui aprendendo, assim. Tu sentiu alguma dificuldade no início? Ah, sempre tenho. É uma coisa nova, né? É uma coisa, é. Mas, uma coisa muito... Como é que foi o acolhimento, assim? O que tu fez nesse espaço mesmo? Ah, foi maravilhoso. O acolhimento é uma família, né? União, uma família. Minha segunda família. Foi, é. Foi bastante novo? Ou tu já conhecia, assim, esse meio? Foi bem novo, eu não... Não conhecia nada? Não teve contato? É? Não, nunca tive contato. Quando eu era pequenininho, tinha um pouco, mas depois eu me afastei. Uhum. E... Que legal. E alguém da tua família frequenta ou não? Não, só eu mesmo. Que legal, parte o de ti, então. Uhum. E aí, indo na onda ali, dos colegas, coisa boa. E aí, é que nem a gente disse, o Gustavo foi, aí a gente não se biqueava. Não conheço, assim, pra sempre. É, a primeira impressão nunca é boa. A gente não se biqueava, e aí a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que o Gustavo era meu irmão. Meu irmão, assim, de outra mãe. A gente tá sempre junto, as coisas que eu faço, assim, eu já penso no Gustavo junto, e a gente tá sempre junto, e ele conhece minha família toda, conhece a família dele, é incrível, assim. Que show, uma amizade, então, que vai perdurar por bastante tempo, hein? Com certeza, por muito, muito tempo. Eu odeio, que nem eu disse, a gente sempre tá junto. Tá, então a gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso podcast, eles estão acabando as minhas perguntas pra vocês. O Gustavo não falou como eles imaginam ainda muito no futuro, só falou dançando. Eu não falei, é, dançando, fala mais. Eu me imagino, me imagino no... No meio. No meio do tradicionalismo. Dançando. Precisam montar uma escola de... Imagina. Tradicionalismo no Japão? Posso me dar pra outro país? Quem sabe. Mas eu me imagino dançando. Até onde mais longe vocês foram, assim, pra você ter gente? Bah, é complicado de dizer. Eu acho que foi em Santa Cruz. Não, vai ser muito... Eu em Santa Maria, no Juvenarte. Bah, eu já fui no Enarte. O Enarte é assim, olha, incrível, incrível, incrível. É de adulta. E aí... Eu já fui pro... Pro Enarte Mirim, que é de Mirim. Fest Mirim, que também é em Santa Maria, né? É. Rodeios. É, que aí é o maior... Rodeios não, é... É o maior festival. Um festival, isso. Em Verdad Mirim. Já fui pro Juvenarte, pro primeiro Juvenarte. Foi, assim, ó, muito bom. E agora, quem sabe, na adulta. Daqui a alguns anos. Pro primeiro Enarte. Qual que é a próxima apresentação de vocês? A gente vai ter um rodeio em Bagé agora. É. Não, a nossa próxima apresentação vai ser na estreia da adulta. Da União. Não, rodeio, assim. É em Bagé. Rodeio em Bagé. Ou não? Não, é o público. É aberto, assim. Tipo, é um... Geralmente fazem uma janta ou... Fazem um baile dentro do CTG. Ah, tá. Isso. Aí eles apresentam pro público a nova pilxa e a nova coreografia. É isso. Daí é temática, né? É um tema, assim. E aí a tua pilxa pode estar junto com o tema. Quantas competições tem por ano? Tipo, assim, cada cidade tem a sua e vocês vão... Não tem como contar, assim. Não, é muitas. E pode ter uma em Porto Alegre, Santa Maria, Santa Cruz. E a gente sempre vai tendo. Não dá pra ir agora, mas também a gente vai em Bagé, como a gente falou. Nosso próximo rodeio. Não sei o nome do rodeio que vai ser. Dia 4. Hã? De dezembro. É isso. E aí a gente vai lá. A gente tá ensaiando bastante agora pro... Quem sabe copar o próximo rodeio. Show de bola. Então agora eu vou pedir um recadinho de vocês. Fala o teu primeiro. Pode falar o primeiro. Eu acho que nunca desisti. Porque eu acho que a Laone lá com 4 anos, no meio tradicionalismo, não se imaginava onde é que eu tô hoje. E nunca imaginaria estar no meu primeiro Juvenarte. Meu primeiro é uma competição grande. Festi Mirim. A Norte Mirim. Tava bem louca. Eu acho que nunca desisti dos sonhos. Sempre lutar, lutar, lutar. E pra conseguir. Porque quem sonha alto sempre alcança, tá? Ah, eu... Sempre tentar coisas novas. Porque eu, há cinco meses atrás, nunca me imaginaria no meio disso daqui. Nem gostava. E se jogar. É. Novas experiências. Tu vê, eu só faço quatro meses, né? Quatro meses da minha primeira apresentação. E hoje tu tá aqui no podcast falando... Falando sobre o assunto. Pois é. É muito louco. Esse mundo é muito louco. Tu, Luísa, quer dar um recadinho aí? Eu acho que não desistir. Persistir. Persistir. Porque... Nossa ETG fechou e, tipo, muita gente saiu. E agora tá voltando tudo novo. E é um caminho muito longo, assim, pra aprender. Pra saber como é que é. Pras pessoas novas, né? E conseguir apresentar, fazer rodeios e voltar tudo ao normal de novo é um caminho bem longo. Mas não desistir porque vai dar certo e, se Deus quiser, falta pouco, assim. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale muito a pena. Vale. Cole bons fotos. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente que agradece. A gente que agradece pelo convite e por a gente ter insistido. É bom, é bom. Eu sempre falo. Todo mundo que quer participar aqui do podcast pode me incomodar bastante. Porque, às vezes, vocês falam comigo e eu tô na correria. E aí, as mensagens se perdem depois. Alguns eu consigo anotar. Sim. Aí, outros eu perco. Porque é muita gente. Bom, hoje mesmo aqui a gente gravou quatro episódios. Ah, meu Deus. Agora, na próxima quarta, digamos que a gente grava uma vez por mês. A gente pega um domingo e grava vários episódios. E depois vai postando em datas diferentes. Só que esse mês, a gente vai gravar quatro hoje. E, se eu não me engano, quarta-feira, a gente vai gravar mais dois ou três. Meu Deus. Corrido. É bem corrido. E aí, vai ter alguns episódios especiais que a gente vai postar em datas diferentes. Porque toda quarta tem episódio. Onde vocês vão em alguma quarta-feira. Mas a gente vai ter um episódio especial essa semana ou semana que vem. Que vai ir pra um domingo. E aí, vai ser coisas aleatórias. Ah, sim. É, eu fiquei bem... Tipo, meio assim, né? Ai, será que eu vou? Porque eu recebi o convite, né? Da Emerson. E eu fiquei, ah, não sei. Porque eu sou muito envergonhada. Eu não sou muito de falar também. Aí, eu fiquei, ah, não. Vamos, né? Novas experiências aí. Vamos mostrar pra galera o que é o tradicionalismo. Como é que funciona. É bem legal. Sim, tá acostumado a se apresentar. Sim. E o Gustavo já, a gente já é espoleta. A gente já fala com todo mundo. Ah, é que... Aí, eu já conheci a Lawane também. Foi mais fácil. Eu disse, não. Conheça a Lawane. Então, vai ser mais de boa. Não, foi super bom esse papo. Obrigadão. Muito bom. Então, muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer também conhecer o Gustavo. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado, Lawane. Obrigado. E muito obrigado, Luísa. Capaz. Merece. A tua mãe já esteve no podcast aqui também. Atualizada? Não. Estamos aí quando precisar. Show de bola. O que o teu pai faz mesmo? Meu pai, ele monta e desmonta carro. Ah, então... Ah, então... Tá. Agora tudo faz sentido. Ele desmonta carro, a tua mãe faz o seguro dos carros. Isso mesmo. Estão no meio ali. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não esqueça do CCC, né? Curte, comenta e compartilha. Isso nos ajuda bastante aqui. E principalmente os comentários de vocês, a gente gosta dos feedback aí. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Ju. Tchau, tchau. Tchau, tchau.